Não há motivos, não faltam, meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do corpo, de um homem se encontrando e jogando no chão No peito do seu lado, vacilo e eu vou me espetar na palma da mão Na porta do mar, abaixando da sonda do toque, já pra você deixar Você se me faz, eu sempre se faço daqui, procuro outro bar Na chave do carro, na mesa, sento lá na porta e sem bateria Sério, desse jeito, todo dia Aí não vai sofrer, sofrer, eu vou chorar Já na chave, eu vou beber, beber, eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrer, eu vou chorar Já na chave, eu vou beber, beber, eu vou ligar, ela não vai atender E Jesus, você me diz Senhoras e senhores, você me faz, eu sempre se faço daqui, procuro outro bar Na chave do carro, na mesa, sento lá na porta e sem bateria E Jesus, você me faz, eu sempre se faço daqui, procuro outro bar Aqui eu vou sofrer, sofrer, eu vou chorar Já na chave, eu vou beber, beber, eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrer, eu vou chorar, chorando eu vou beber Bebendo eu vou brincar, ela não vai aprender E chega com você, eu vou te ver Aí eu vou sofrer, sofrer, eu vou chorar, chorando eu vou beber Bebendo eu vou brincar, ela não vai aprender Aí eu vou sofrer, sofrer, eu vou chorar, chorando eu vou beber Bebendo eu vou brincar, ela não vai aprender E chega com você, eu vou te ver